E aí E aí E aí e fala galera botando aqui com mais um vídeo para vocês de Free Fire já deixa lá que compartilha ativa o sininho de notificação e se inscreve e se inscreve no canal do meu amigo Arthur Paz Artur Paz galera vamos cair na bic por causa que só tem noob a gente acabou de só tem noob 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 eu amo noob já tô até pulando aqui no meu matinho né porque cês sabe como que é o teu mapa tá aqui na aqui que quando eu tiver caído galera voltei galera veio grosinha no meu mapa acabei de matar um noob galera eu tô eu tenho um Miguel acabei de comprar um Miguel eu não tenho porque eu não quero que não podia comprar né eu sou rico ele acabou de mentir para mim galera é melhor eu não menti porque você falou então vou matar aqui no bom não é meu se tivesse um no bom nem no bom nem carinha tem aqui em quem você tá lo que anda com um amor bebeu uns gole e o Miguelzinho você matou alguém achou cara eu matei pera você ganhou o htm ó que ganhou ali ó de o fim com alguém comenta aí galera Arthur é bom é que você falou engraçado Arthur é bom tá beleza eu quero apostar que agora eu vou jogar só de grossa e de carne aham ou você não tem 4 que é m4 eu larguei no o chão troquei pela coisa ela é em você nem pegou a casa no tampão no tampão no tampão dos malogão ah se eu tiver m4 me dê que o meu personagem tem um gm4 uxa uxa nada a ver ele só tá com coisa não dá nada ó opa vamos ver aqui ó que eu vou tentar uma 4x eu me e 4 aí dá bem que eu peguei a 4x dele e eu peguei a minha Felipe 40 eu já tô galera agora eu tô com o personagem blindão blindão não tá Porque você tá largando munição Mas eu não tenho arma dessas Me dê o meu bonequinho E deixa eu levar no seu tampão Olha o teu bonequinho bosta Não, o bonequinho não é bosta Comenta aí, bonequinho bosta Eu tô com o Miguel, galera Mas o Gabriel, ele tava ali Com a Paloma, comprou a Paloma Mano, a Paloma é tipo Sabia que eu acho a Paloma melhor do que o Miguel A Paloma é melhor do que o Miguel, sabia? Não sei Sem brincadeira mesmo A Paloma é melhor do que o Miguel Ela carrega munição de AR Sem Coisar no coisa Sem ocupar espaço na mochila Ela vem com uma pistolinha Tá, e o que que tem? A gente não começa com uma pistolinha Não começa É que esses dois são policial, amém Daí um de M4 e o outro de pistola É que a Paloma gosta de pegar na pistola Tem um colete 3 aqui em cima Mas eu já percebi Isso saia da partida, idiota Parece muito cara É Por quê? Pense se caísse só noob na ranqueada com a gente Eu matava todo ano E você também? Pelo menos Um... Um... Vim 10 eu tinha matado Eu aprendi um bug no YouTube Que só cai no ibica, gente Só que eu não faço Porque é... É um monte de coisa Não tem nada nessa casinha, Palucha Pode... Não é o foda que eu fiz Ah, você precisa de um cocumelo Adanze 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 Eu preciso de um gogosmelo De um gogosmelo Uma hora você vai apertar pra sair Aí eu vou te dar um socão Quero fazer que eu morrer com 3 de infarto Pode marcar já Ah, vamos calar na picha É só fechar Ah, é Quanto que você já matou? 2, você 1 É quem mata a morte Não É Você não tinha falado no começo É que eu me esqueci Mas é quem mata a morte Isso Que iria estourar no barril, né, Oliso? É Serria, serria Serria, serria Parece burro, cara E quase que eu deito Se você estoura o barril Eu te dou um socão aqui Passa a desmaiar E morrer com 3 de infarto Daqui a 5 minutos Oh, vamos subir A gente mais na factória Ai, é Eu acho que não tem ninguém Porque noob não cai A gente mais na factória É Qual só Se tiver um fingido Não cai nem noob Nem embaixo da factória Vai cair em cima Esses noobs são tudo As bocas Eu não sou noob Eu sei Oh, mas o mais noob Nossa Isso Estrolei Se cure Queria vir estourar Eu não estourei Você queria estourar Não queria Não queria Se cure Cure mais um É só te chamar Do ar drop A gente já está pronto Pense se você chama Em cima de factória Sem querer Vamos no ar drop Pegar um colete novo Caiu um drop Caiu um drop Caiu um drop Ele ó Vamos lá Ah, não Esse está muito longe Meu bonequinho Ah, está longe Meu bonequinho vai ficar cansado Vai ficar com trauma Daqui a pouco Vou dar um beijo Vou dar um beijo Eu vou dar um beijo Eu vou dar um beijo Eu vou dar um beijo Mas não bota Mas foi Pro belenão Cadê um tiro em quem Boiola Vai dar tiro Na tamanho Viado Vai dar tiro Vai Como a bala E o viado Ó Ó Só assim Só vou dar uma No tampão Cadê de uma Tô ainda Você mateu Eita porra No tampão No tampão No tampão De um malão Só caiu Boob Deixa eu até tirar Nos bagunhinhos aqui Tem uma 4 aí Não preciso Olha a arma Ah, está delicatão Tem uma panelinha Ó Você duvida Que eu vou ficar O jogo inteiro Sem usar kit Duvida Eu também É, eu duvida Ah, você está com Coisa, né Não sei Vai ali Já pegou o airdrop Vê o Vê o colete No airdrop, né Não Isso, né Você viu Queria misturar Já estourou Eu vou ficar Estourando Não Não Eu não queria Estourando Opa Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim Deixa pra mim O palomir Se você é papá Você vai ver O que eu vou contar Ô, Tuxo Não é papapá Amém Olha o que eu vou Enquirei Dei um tio Nuno É Agora você Como você Vai matar ele Como você matou ele Você não pode roubar O meu airdrop Já está pronto Tá bom Então chama Eu vou chamar Chame, chama, chama Chame, chama Que a Alice Vai ficar lindo Ó, peraí Estourar esse carro Cuidado Se eu ganhei Doce gramadinhas Tá pegando fogo, bicho Ó, só uma panelada Se viu uma W Eu te dou a grosa Eita, porra Não vai, não vai Você vai morrer O que que veio Grosa E um colete 3B Não vinha Pegou Pega a grosa Agora empréstimo Tira todas as suas balas Aí, Tocos Que eu tenho Do que? Ah, é Você Que eu não preciso Você fica sem bala De grosa Daí Preciso de mira Na grosa Mas tira todas as suas balas Que eu não preciso Mas você está Cheio de bala Ó De uma coisa Você não vai precisar De munição de SNG Aí, ó Agora é Já está tudo bom Aí, pra você Cuidado com a dungeon Pensa, a gente não morre Pra carinha Daí morre pra dungeon Ah, daí eu me mato Onde que que é uma mina? Você não pode passar por aqui Você não pode passar por aqui Peraí, deixa eu Tô lá Bora, embora Peraí, calma Nossa Galera do céu Quando eu achar um cara Eu vou Ai, sai Caiu uma dungeon Nossa, o cara Está com 80 de vida E morreu Ai, eu estou com medo Essa dungeon Ai Vai cair uma bela Na minha cabeça Ai, já boa Que saiu Eu já estava Me cagando de medo Que susto, velho Galera Parece que eu vi Uma W Que força Uma WM Meu amigo Galera Eu estou de gógia Gógia Você sabe Que que é isso Gógia É a gógia Não Aquela gógia Ó Praticado Quase que a minha MP40 e a minha grosa Estão no máximo Tipo, tudo 3 Ó Essa forma Que eu vou matar Ó Deixa eu pra mim Deixa eu pra mim Ai, dano Eu vou matar Ele de grosa Ele já morreu Você sabia, né? Você é um Papa Kill Galera Como eu vi Dando as Papa Kill Que Papa Kill, né? Se você não deu Nenhum tiro nele, né? Se você tivesse Deixado ele meado Eu ia ser Papa Kill, mas Se eu Eita, porra Peraí Vai ter que ser um Depois outro Foi um Depois outro Peraí Que deu um Búbizinho Ó Eu não consigo Eu não consigo Matar ninguém É que você Tá com o pai Aqui, né? Daí O que você quer? Ah, comenta aí Galera Eu dou Eu não tô sendo Papa Kill Porque se não Tá dando tiro Se você Se você deixar O cara meado E eu dar um tiro De grosa Que eu vou ser Um Papa Kill E eu não fui Papa Kill Quase Porque eu dei Duas no tampão Cara Agora A gente só pode Ficar sozinho Beleza? Não pode ficar junto Eu vou Eu tô indo Naquele drop Não Bora Longe do outro Pode ser Pra ser mais legal Vai Não Tem que ser sim Ah, é assim Não pode chegar perto Se chega perto do outro Faz o desafio Opa Não pode vir aqui Pode ficar Eu não preciso De dar bling Pra matar Oh, Tuxa Sorte daqui Eita porra Eita porra Salva Salva Tuxa Venha pra casa Salva-me Não Volta pra correr Não Salva, salva Corre negado Vale, salva Vale, salva Você já vai pra cá Corre negado Salva aqui Salva aqui Miguel Obrigado Miguel Os caras Tinha um que tava De alicatão O que que é Miguel? Tuxa aqui Oh, não vai ainda Tem que Eu vou ser tardado Olha Não vai ainda Tuxa Vou mandar pro meu pai Já vou Não vai dar Tuxo Vou botar na padrão Que briga Oh, vagabunda Olha o alicão Morra desgraça Booyah 14 Galera Esse foi o vídeo Tuxo Tuxo